Tem muito torcedor que gosta de falar que jogador de futebol não joga por amor, que são todos mercenários, que só pensam em dinheiro e em sair do clube. Mas nem sempre isso é uma verdade, como no caso, por exemplo, do Diego Pituca, que chegou a chorar e implorar para continuar no Santos, mas ainda assim foi vendido pelo clube. E você sabe por que é que ele foi vendido? Sabe o que aconteceu com ele depois? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, quero te pedir uma gentileza. Você já está inscrito aqui no canal? Se você não está, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim, claro, você recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, galera, que para esse formato de vídeo aqui continuar, preciso que você sente o dedo aí no like e arrebente para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Agora um recadinho da 1xBet e vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Diego Cristiano Evaristo, mais conhecido como Diego Pituca, nasceu em Mojiguassu, em São Paulo, no dia 15 de agosto de 1992. O Pituca começou muito cedo no futebol, mas nunca teve oportunidade em um grande clube. Sua primeira grande oportunidade num clube de expressão foi justamente quando ele teve destaque no Botafogo de Ribeirão Preto. Já tinha 25 anos e o Santos resolveu contratar o jogador para o time B e em 2017 o treinador Jair Ventura resolveu integrar o jogador à equipe principal do Peixão. O Diego Pituca não tinha grife, não tinha lastro nem história para jogar no Santos. Mas ele tinha fome, fome de conseguir seu espaço e amor por El Balón. Pituca ganhou seu espaço no Santos na bola, conseguiu se tornar um dos melhores da posição no futebol paulista. Eu me lembro quando um amigo disse assim, ô, você já viu o Pituca jogando? Ele é o melhor hoje que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Na hora, eu ri, fazia uns tempos que eu não via jogos do Santos. E então, fui olhar, eu queria saber, é claro, amo o futebol. E cara, ele era muita bola, sabia jogar, se entregava para o jogo, participava da defesa e do ataque santista. Fez parte inclusive da seleção do campeonato paulista em 2019. Tinha tudo para se tornar um dos maiores jogadores do Santos na posição, na história recente do clube pelo menos. Fez 155 jogos pelo Peixão e marcou 8 gols. Mas em janeiro de 2021, ele deixou o Santos para jogar no Kashima Antlers do Japão. O mais surpreendente, o valor da negociação. 8 milhões de reais por um jogadoraço. Um valor muito baixo, mas para o jogador era uma grande oportunidade. Jogar fora do país, um salário maior, parecia tudo bom para o jogador e ruim para o Santos. Afinal, perder uma peça importante do time. Por um valor que você não vai conseguir contratar outro jogador no mercado, é um péssimo negócio. Mas a realidade foi bem diferente dessa. O negócio não saiu porque o Pituca queria sair e o Santos tinha que aceitar esse valor. Quando a proposta chegou, Diego Pituca não queria deixar o Santos de jeito nenhum. Ele conta que no dia da proposta, se reuniram ele, o empresário e os agentes. Então todos saíram da sala, ficando a pena ele e Andrés Rueda o presidente. E ele implorou, chorando, para ficar no Santos. Mas o Rueda foi irredutível. Disse que o Santos precisava daquele dinheiro. O Pituca conta que até apelou. Chegou a dizer para o presidente, não, não, mas vem de outro jogador que quer sair aí. Eu quero ficar, me deixa aqui, presidente. Mas o presidente argumentou que se ele quisesse mesmo ajudar o clube, a melhor forma era aceitar a proposta para o Santos conseguir receber aquele dinheiro. O Pituca ficou triste, chateado, chorou, mas entendeu que aquilo era para o bem do clube e então ele assinaria e iria embora. Ele conta que sonha em um dia retornar para o Santos, voltar a vestir a camisa do Peixão. E diz ainda que não quer voltar velho só para encerrar a carreira, que não, quer voltar o quanto antes para o Santos. Em um mundo cheio de notícias de jogadores que só querem saber de dinheiro e não se importam com a paixão dos torcedores ou o respeito com o clube, esse é um exemplo que emociona os torcedores e fazem crer que o amor pelo futebol e a paixão pela camisa sempre vai existir. Mesmo que o dinheiro seja poderoso, ainda há paixão no futebol. Mas e você, sabia disso? Acha que o jogador devia ter continuado no Santos? O Rueda fez certo ao vender um jogador que queria ficar no time? Acha que um dia ele volta a vestir a camisa do Santos? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não esquece também, claro, daquele like no vídeo, beleza? Quanto a mim, você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!